Música 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 O que foi chose a vela roça? O que foi chose a vela roça? Se você foi em uma varia, o que foi fez? Se você foi em uma varia, se você foi em uma varia, se você foi em uma varia, Bélo e puxou, oí, bélo e puxou Bélo e puxou, pô, pô, dê-reco, pô, 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 pô Música 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 Música